A capital paulista tem muitas opções, mesmo quando está vazia. Tem lugar melhor para estar num dia de calor, véspera de feriado, do que numa sorveteria? Não, não tem. É o ideal. Principalmente se a gente for jovem, porque é um programão. Com certeza, está bem especial, bem adequado para o dia de hoje. Com certeza, calor, sorvete, é tudo que a gente precisa. Há 20 anos, esta sorveteria desenvolve receitas saudáveis. Sem gordura vegetal e algumas opções sem lactose. Tem muita gente que não pode consumir leite, tem intolerância à lactose, né? E é mais um caminho, né? E tem as novidades, como este sorvete de tapioca. Lançamento quentinho, saído do forno. Opa, melhor, saído do freezer. Ice. Sim, eu gosto sempre de buscar novidades. Eu acho que assim como eu, as pessoas gostam de coisas diferentes, né? E eu sou sempre procurando uma fruta nova para poder fazer o diferencial. Aos 62 anos, seu soroco leva uma vida bem agitada na loja. Sempre sorrindo, quase sempre sem folga. Mas conta que existe um ingrediente especial para o sucesso. Parece que quando você trabalha com amor, você carrega o produto com uns fluidos positivos. Quando você trabalha sem amor, você trabalha, você carrega o produto com fluidos negativos. Isso é mais uma questão de espiritualidade, né? A prova disso está no movimento da casa, que vive cheia. Alegria estampada no rosto das pessoas. O produto, ele traz um tipo de seleção de pessoas. E sempre com o lado criança, das pessoas, dos adultos, né? Muito obrigado, amor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. 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 Obrigado.